Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou falar pra vocês como acabar com o frizz que é o inimigo das mulheres em todo o mundo. É, colega, sabe quando você vai para a praia que o ambiente é muito úmido ou você vai pra qualquer lugar úmido e seu cabelo fica assim? Tipo, Mônica em Barbados. It's the humidity! Mônica, oh! It's the humidity! Então, desse jeito. Como a gente faz pra se livrar desse mardito, né? Porque, pelo amor de Deus, ninguém merece. O frizz tem várias causas. Você vai pra um lugar úmido, ou quando seu cabelo tá muito ressecado ou quando seu cabelo tá com as cutículas muito abertas então ele acaba ficando aquelas pontinhas assim pra fora. Geralmente quando a gente lava o cabelo e seca, quando ele tá limpinho ele fica com mais frizz. Você pode ver que o cabelo do dia seguinte que a gente lava é sempre mais bonito de quando a gente lava realmente no dia que a gente lava porque parece que ele assenta mais. Mas eu tenho uma dica pra passar pra vocês de dois produtinhos que eu gosto muito. Pra mostrar pra vocês como ele mesmo, como a gente se livra do frizz com eles eu estou aqui com uma uma bexiga e eu vou criar um frizz no meu cabelo pra vocês verem que nem eu não tenho frizz aquelas pra vocês verem como é que é vamos lá tá vendo? ó, ó vamos ver se vamos ver se adianta primeiro produtinho eu devia ter feito falado do produto antes de fazer isso, né pra não ficar com o cabelo assim mas beleza o primeiro produto que a gente tem é da Lee Stafford é o Anti Humidity Spray ele é um Liquid Umbrella que é um guarda-chuva líquido, né então custa por volta de 40, 50 reais não é um produto caro tem 200ml você vai usar bem pouquinho porque senão ele deixa o cabelo oleoso, tá gente então vamos lá deixa eu fazer mais isso aqui, ó ó não vendo, né ó ele já ele dá até um brilhinho pro cabelo ó ah, compra na Sephora na Beauty Box vamos ver se funciona pique tão vendo eu acho que eu passei demais, ó tão vendo que eu passei demais obrigada eu acho que eu passei demais porque ele ficou meio pesadinho tão vendo isso aqui você não pode fazer, gente ó enfim vocês entenderam tem que passar tem que passar menos mas, ó acabou com o frizz essa é uma dica muito boa a outra dica é um produto mais caro que é da Schwarzkopf repita comigo Schwarzkopf é o Magic Finish Anti-Free Shine Serum creme anti-crespe não tava escrito em espanhol eu ia ler ele é um creminho eu não acho que esse é tão bom quanto eu não sei quanto foi esse porque eu peguei em promoção na Beauty Box tava muito mais barato mas deve ser mais de 100 reais e tem 50ml só que ele é um creminho ó um creminho não um serum eu adoro fazer essas coisas de brogueira tão vendo? aí você passa no cabelito sempre depois que seca o cabelo gente o legal desses produtos é que você pode passar tipo, você acorda e vai vai pra academia passa é bem legal esse esse aqui ele é um o exemplo legal dele quando eu vou pra academia eu passo o cabelo nem dá tanto não fica tão aquela coisa estranha de suado ó vamos ver tão vendo? então gente este teste da bexiga é ótimo pra vocês verem ó como os produtos realmente fazem efeito pra estática do ambiente pra evitar que o cabelo faça entendeu? então passando ele ele vai pra praia quando for pra praia passa não precisa passar antes de ir na praia realmente mas quando você for na cidade praiana usa de noite que ele realmente os dois vão fazer efeito não é um esse aqui é o que eu recomendo mais eu não uso tanto esse esse aqui é ótimo gente não é propaganda tá? porque eu não tô ganhando nada mas realmente vale muito a pena todas as minhas amigas que eu recomendei elas amaram demais e não vivem mais sem esse produtinho e é isso gente eu espero muito que vocês tenham gostado não se esqueçam de se inscrever no canal compartilhar com as amigas vai lá no instagram no facebook me segue por lá e me deixem aí nos comentários se vocês usam esses produtos se vocês gostam mesmo deles que eu quero saber a opinião de vocês e é isso um beijo até a próxima e tchau